Como fonte que corria a justiça, corre acho que não segue. Esse é o lema da nossa campanha que nós vamos estar vivenciando nesses dias. Mas queria que aí eu fazia alguns registros. A gente está a presença, a participação do Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável de Pesqueira e também de Pedra e possamos fazer um registro da participação dos sindicatos de trabalhadores jornais de pesqueira e de capoeiros, a que a gente agradece mesmo por um outro acesso, mas aqui conosco os prestigiando, que a gente agradece. E fazer um registro também da participação do Rotary da Pessoa de Guilherme. Há uma oficina de chão presente conosco. Nesse momento, nós queremos fazer uma apresentação do material da Cáritas da Cezana de Pesqueira, material de agenda, de divulgação nossa. E aí, sinto, trazendo a irmã Aparecida e Santinha a nossa diretoria e todo o nosso material. A Cáritas da Cezana de Pesqueira e todo o nosso material. A Cáritas da Cezana de Pesqueira e todo o nosso material.